Deixa essa luta comigo e marcha Deixa esse problema comigo e marcha Deixa tua família comigo e marcha Deixa o inimigo comigo e marcha Deixa comigo e marcha, e marcha, e marcha E marcha, e marcha, e marcha, e marcha Tô preparando um futuro de vitória pra você E o meu poder não falha Deu pra pegar mais ou menos? Deu? Amém ou não amém? Amém! Então vamos lá Deixa essa luta comigo e marcha Deixa esse problema comigo Deixa tua família comigo Deixa o inimigo Deixa comigo E marcha, e marcha, e marcha, e marcha E marcha, e marcha, e marcha Tô preparando um futuro de vitória pra você E o meu poder não falha Então eu te convido, tu já aprendeu Nós vamos cantar junto agora um lindo coral adorando o nome do Senhor Deixa esse problema com o Senhor e marcha Deixa essa luta com o Senhor e marcha Deixa tua casa, deixa o trabalho, deixa os filhos Deixa a empresa, faculdade, tudo o que tiver de deixar Esse momento eu tô indo aqui pra marcha Te acalme Eu estou no controle de tudo Te digo não tem mais Sou Deus, o passado, o passado, o presente, o futuro, o mesmo O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó Entenda Mês e meia essa dor que machuca Não podes parar Esse medo que está te assolando Não vai te matar Sou eu quem pelejo por você Não precisa temer E nem te preocupar Sabe por quê, filho? A minha ordem é pra marchar Tô no comando Sou o Jeová Se eu quiser Posso fazer Também desfaço Conforme o meu querer Já fiz machado na água flutuar Já fiz o morto ressuscitar E este teu problema Para mim não é nada Eu estou no controle da tua vida E o que terás que fazer Eu vou te falar Deixa essa luta comigo em marcha Deixa esse problema comigo em marcha Deixa a tua família comigo em marcha Deixa o inimigo comigo em marcha Deixa comigo em marcha E marcha E marcha E marcha E marcha E marcha Estou preparando um futuro de vitória pra você E o meu poder não falha E diz o Senhor a Moisés Por que clama Por que clamas a mim Diga ao povo de Israel Que marcha Pregue a minha palavra Que eu cuido da tua casa Que eu te louvo e o meu nome Eu quero te usar E operando eu Operando eu Quem, quem, quem impedirá? Não falha Não falha no deserto Filho, eu estou contigo E nas horas de aflições Podes contar comigo Esta peleja Tu não tem que pelejar Escuta o que eu te digo Ei Deixa essa luta comigo em marcha Deixa esse problema comigo Deixa a tua família Deixa o inimigo Comigo Deixa essa luta Comigo E marcha Deixa esse problema Comigo E marcha Deixa a tua família Comigo E marcha Deixa o inimigo Comigo E marcha Deixa comigo E marcha 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 Estou preparando um futuro de vitória E o meu poder Não falha Aleluia 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 Maranata Ora Vem Senhor Jesus Aleluia Aleluia Que ele Cresça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Que ele cresça Que ele apareça Que ele cresça Que ele apareça Vem Senhor 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 Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei Em quem que eu tenho crido Em quem que eu tenho crido E olharei pro alvo que é Cristo Vem Senhor A minha coroa Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor, vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, Ele aparece Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Glória, louvada e agradecida é o nome do Senhor Maramata, Maramata, ora vem Senhor Jesus Eu não vou negociar a minha fé Vou dizer que é muito grande para mim Em quem eu tenho crido Me olharei pro alvo que é Cristo Até agora vão querer de me roubar Mas minha essência Ele me mandou Ora vem, está chegando o dia Até que Ele vem Eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra Vem Senhor E tira todo o amor E tira tudo Eu vou gritar bem alto Vem Senhor E tira todo o amor E tira tudo o final Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele apareça Que Ele apareça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça Santo é o Senhor Ele é somerano Sobre terra e céu Olha o que Ele é Alfa, ômega, princípio e fim Ele é o Cordeiro que há de vir Ele é a justiça sobre as nações governadas Prepara a igreja Prepara a igreja Para o noivo encontrar E João viu a cidade santa nova, Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada como uma esposa adornada para o seu noivo E eu vi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus E está com os homens Pois com eles habitará E eles serão o meu povo E o mesmo Deus estará com eles E será o teu Deus E Deus imparada os seus olhos Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima E não haverá morte Não haverá pranto Não haverá choro E nem dor Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Pastor, o maior motivo de estarmos aqui nessa noite É porque um dia foi vista A cruz no chão Ao teu lado um carrasco E um martelo na mão Começa a imaginar aí Olhando os pregos E a multidão Sente um grande vazio No seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Mas não viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram o carrasco E ele se achegou E ao lado do mestre Começa a imaginar E o martelo subiu 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 Sobre os pregos Desceu 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 E bateu 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 Ergueram a cruz Oh meu Deus Oh meu Deus E lá estava pregado Do bom samaritano Do bom samaritano A luz Nenhum gemido Sequer soltou Sequer soltou Mas todos viram Em teu rosto A marca da dor Seu sangue Chorrando Batendo no chão Viu em todos Os homens Os homens A ingratidão Mas ele não Se deu Pediu ao Pai Perdão E o Pai Rendeu Seu Espírito E chorou E chorou Sua cabeça Tombou 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 Sobre o peito Caiu 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 E morreu 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 Acabou o posto Acabou Oh meu Deus Oh meu Deus Tudo silêncio Tudo silêncio Morreu Nem as aves cantavam Nenhum som se ouvia Morreu Morreu Ai Maria Olhou Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui A tumba A tumba tá vazia A tumba vazia E ela não E ela não se lembrou Que era o Terceiro 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 A tumba do túmulo A tumba do túmulo A tumba do túmulo Estava caída Meu mestre Já tinha voltado Onde está o meu mestre 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 Gritava Maria Quem o escondeu E uma voz Conhecida Oh Maria Se fez ouvir Quem procuras Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Ao teu lado Eu estou Eu estou Eu estou vivo 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 Eu estou Vivo 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 Eu estou Vivo 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 Alacadê que morreu Mas eu estou vivo Buda morreu Mas eu estou Padre sincero morreu Mas eu estou Aristóteles morreu Mas eu estou E tá passando aqui Tá passando ali Tá passando aqui Tá passando Tá passando Eu estou vivo Vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Eu estou vivo 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 E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá nos céus grandes vozes que dirão Os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e ele e os vinte e quatro anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus eles se prostarão sobre seus rostos e adorarão aquele que desceu sofreu morreu em uma cruz mas ao terceiro dia mas ao terceiro dia ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo não quero estar aqui quando as trompas não quero estar aqui eu vou me preparar eu vou me preparar aqui não vou ficar aqui não vou não quero estar aqui quando as trompas não quero estar eu quero estar aqui eu vou me preparar aqui não vou ficar eu quero estar a leite eu não pertenço eu vou guardar pra não perder minha água precisa andar pra ver a face do e adorar na ex o todo poder aplauda o nome do Senhor